Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante, Conabá, membro do Parlamento Nacional, continua exigindo o Ministério de Justiça, ato resolvendo o problema passaporte. Namos, representantes anteceia timor-leste, russo deputado legislatura da NEN, no Governação FON, consolida na fatem Estado de Reto Democrático, rodei fomores dia para o povo. Tiremai e te acompanha a moto. Cairala Xanana Guzmão, até tem economia nacional, mas sai base fundamental, ato consolida independência. Cairala Xanana Guzmão, ato questão, né, banheira sai orador principal e a programa GMN Fórum Hotema Tempo na Mudança e a Salão Multiosos Bebora Dili, quinta semana, né. Tire Xanana, responsabilidade tem que actuir e a prática, rodei a sai Estado, russo condição fragilidade, no ramenos dependência da nação selo. Pau de ano, né, taba, li o que elas tiram no núcleo assim, né, e te senti forçado a te compreender de tudo, tá, cata, sem uma própria economia, sem a italiana e a economia raci, país, né, se independente, li o, não li o tem, né, produtos não é, mai produtos precisos. E, enfim, não é, nem, 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 nem. E também não é, nem, 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 mudança para a situação econômica, ou na B, e te reduz, quer menos, nem nem, estado de dependência para o Rio. A turê é de economia nacional, mas se é base fundamental, a consolida e de independência. Turi Xanana, para o desenvolvimento da economia nacional, estado precisa e envolve o setor privado. O setor privado, no Rio, nacional, mas se é base fundamental, o setor privado, no Rio, nacional, o setor privado, no Rio, nacional, quase que ela ia ao banheiro de Albu, vai ver Timoronzeira, começa a todo o interesse de Adalba Batista, não oi, loram, mas que o seguinte. E, de verdade, é uma catacomentalidade empresarial, a firma Andiona e a Timor-Leste, não é não é, não é, claro, isso é o que nós falamos, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. O Parlamento Nacional preocupa o serviço e a DTLEP, também considera a atua expectativa povo união. O representante povo e o Parlamento Nacional lamenta o serviço e a empresa pública e a eletricidade Timor-Leste, também considera a toda a despesa do Estado, mas o benefício do povo. Tuir deputada CNRT, Carmelita Caetano Muniz, serviço e a empresa pública, nebe governo da Ualucria, lá tuir expectativa povo, tamba realidade povo e a capital dele na fatina alérgica da eletricidade e o liu e a área rurais. O Parlamento Nacional preocupa o serviço e o serviço para o povo. Porém, temos a atua expectativa, nebe que, é, um tribo de minha e-guerça, não é, e, no fim, nossa deputada Cira, o ditão fale, sala, bá fale, todas as governanças, e, de nebe que, estamos contando agora, Cari, já há 16 anos passado. Não é, mas cinco anos, não é, se assim, pode ser levada, não é, acho que a gente reconhece que o levada, não é. Nos últimos deputados da bancada Fretilín Lídia Norberta Hateten, governo do Fundo preciso resolve o problema referente, não é o label que prejudica o povo de Moris. O orçamento do governo do Ministério das Obras Públicas prevê que o DT-LVP resolve o problema da eletricidade e o território nacional. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, ZMN. O processo é um carreta para o deputado da legislatura da TOLO em decisão coletiva e do Parlamento Nacional. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a TETEN, a TOLO, LELÃO, BACARETA, deputado da legislatura da TOLO, NEB, UZA, TINAN, SAN, NUL, RECIN, ONA, LA OSINEMESAC, MACALO, DECISÃO, MAB, PRECISA, DECISÃO COLETIVO, RUZ DEPUTADO, CIRAN, e o Parlamento Nacional. A TOLO, REALIZE, CLA, REALIZE, NENEBÉ. O presidente do Parlamento não é voto, só facilita. Se a agenda rumo, é plenário, não é tão fácil. O presidente do Parlamento e o dever para facilitar pedido com a agenda do deputado Serniano. Lá está o presidente do Parlamento, mas a cara que é a TOLO, a cara que gosta da carreta, o presidente do Parlamento não é tão fácil. Se é iniciativa rumo, o projeto de resolução que é iniciativa rumo, o Conselho de Administração, coletiva, decidida, tem que levar para a plenária, o presidente do Parlamento tem que facilitar. Mas quando entende a sala, o presidente do Parlamento facilita, mas não é presidente do Parlamento, mas nem a cara que a carreta. E depois, o outro ataca o presidente do Parlamento. Finalizamos, deputada bancada PLP, no atual vice-presidente do Parlamento Nacional, informa, concorda com a leilão carreta no menos gasto da manutenção. Leilão pela interna, leilão pela externa, o que é importante é que a carreta, depois de leilão, o Santama vai ser cofreitado. E também é importante. Mas eu concordo, que a carreta tem que levar o leilão, também custa a manutenção, o que a carreta tem que levar para a zona, que levar para a manutenção, e a manutenção, e ainda não é o peso para o governo, a total oção e a OGE, que levaram a manutenção, a carreta tem que levar mais de cinco anos. Antes de nós, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterresetetem, que a deputada da Legislatura da Tola União, precisa levar o leilão, também durante o ano de 15 anos, a carreta, a carreta tem que levar mais de um barco para a manutenção. Aderito Ximenis, Jair dos Santos, Jair Men. O padrão da passaporte, é que dificulta o trabalhador de Sira Nebel, na seleção, a atua do serviço, e a rai-lheu. Diretor de Direção Nacional Emprego Exterior, Filomeno Soares Seteten, durante o governo, o governo de Sifope, a atua do trabalhador de Timor-Anseira, a atua do serviço, e a correia na Austrália, mas o trabalhador de Balu, a atua do problema do passaporte. Também, Sifope, foi a prioridade, a atua do governo de Sira, mas o passaporte inválido, a atua do governo de Timor-Leste, no governo de Austrália, a atua do acordo, com o passaporte inválido. A atua do governo de Sira, a atua do governo de Sira, a atua do governo de Sira, Eu me comunico ao Ministério da Justiça, com a comunicação formal, para que eu tenha uma boa comunicação. Para que eu tenha uma boa comunicação, para que eu tenha uma boa comunicação. Quando eu tenho um data management, quando eu tenho um problema, eu tenho um contato automaticamente. Então, as pessoas que se comuniquem com os documentos, por exemplo, são todos os passaportes. Eles são todos os passaportes. Mas a gente tem que fazer isso. Agora, a situação é diferente. A gente tem que fazer isso. E aí, a gente tem que fazer isso. E aí, a gente tem que fazer isso. E aí, quando você vai fazer um passo a passo, automaticamente, você... Quando você faz isso, quando você faz isso, você faz isso. Você não vai perder. Você não vai perder. Você vai perder. Você vai perder. para a Austrália para o serviço, mas isso é realmente impossível. O dinheiro é tentando caderneta com o passaporte em fogo, se é uma forma de considerar esse sistema para ter o aplicativo para o lugar. Ter filomeno, de dar um nesse fogo mais preocupa o trabalhador atestou o resso em que o serviço e a Correia, também abalou um passaporte inválido, no governo Correia aceita o trabalhador xira usa o passaporte inválido, também e nação referem. Ter dado a sucedidação nacional de emprego exterior, Rússifo Lanzaneiro, Tózueño Tinane, governo Harukaona, trabalhador atos hatresin, Macba Serviço e a Correia, na Austrália, Rio de Janeiro atos hitresin, Lamberto da Silva, Jemen. Membro do Parlamento Nacional, continua exige Ministério de Justiça, ato resolve o problema passaporte. Representante povo e a Parlamento Nacional, exige governo, resolve o problema caderneta passaporte, também implica estudante xira atuhal o estudo, no paciente xira atuhal o tratamento e rai liur. Além de deputado bancada Fretilin, David Dias Jiménez, manda-te most lamentar a situação, também prejudica timoron xira atuhal o via zemba estrangeiro. Passaporte pertinente teve para uma xira mora. Por isso que a corona de arrancata xira, xira, a curação de uma, começa a falar, nao, 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 ainda, se lhe, o, 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 ah, o, 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 O coração é que vai acontecer, não é que eu sinto-lhe de um contente. Hatamba preocupa Saune, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hateten. Governo se soluciona o problema e já tem pubada. A embaixada, o consulado, sempre, sempre, quando a estudante tinha passaporte de mate, o consulado, sempre, sempre, e a embaixada, foi, treve o documento da mania, para a minha velha, a minha viaja, que se faz, não é para o Timor. Não é para o Timor, para a gente trata o passaporte de fome. Agora, também temos, a embaixada, se dá o que é, se dá o que é, faz, para a gente trata o passaporte de cada embaixada ou consulado. Então, o todo, a nossa passaporte de mate, não é a embaixada, se dá o documento, registro, o documento, o documento, o documento, o documento, o que é, faz, não é para o Timor. Não é para o Timor, não é para o assunto, não é para o passaporte de fome. E é o Timor. Orçamento, o que é, prevê, o que é, faz o processo de produção de passaporte, a motocryon ato suar resim. Dulce da Costa, Zémedo Santos, Xemén. O mandato da Legislatura da Lima no governo Davalo deve ter terminado a fim do encontro com o presidente do Parlamento Nacional. Monsenhor Marcos Prizi, Rousseau, deputado da Legislatura da NEM, no governo FON, atuamete na fata no Estado de Direito Democrático, no NEBEL e continuam ao desenvolvimento e reinaram. Lhe Rousseau, foco no setor, prioridade será. Temos expectativas grandes. Este é um momento importante da história do Timor, de consolidação e de um novo alento, um novo entusiasmo, um grande trabalho a ser feito, especialmente no âmbito da economia, no âmbito de garantir serviços, no âmbito da educação, da saúde, da proteção dos mais frágeis. Temos confiança. O povo se expressou de maneira democrática, de maneira pacífica, deu uma clara orientação, indicação para a nova maioria no governo, no parlamento, com a votação para o CNRT e também em coligação com o PDE. Então, nós expressamos, já de agora, a nossa confiança no novo parlamento e a nossa expectativa de colaborar de maneira frutuosa para o bem do povo. No Nemos, Presidente do Parlamento Nacional afirma, deputado Fong, no Governação Fong, persiga melhora liutãn serviço balu, nebe, Governação Davalo-Roussiquela. No dar cidadão, no dar político, no dar deputado, está a cara com a Governação, não é dia que liu, no A.C., eleição. O partido vai dar cidadão, não é lá,pra dizer, pelo menos, não é dia que no máximo responda spectativa Então, o governo ainda tem uma grande eleição, o partido ainda tem uma grande eleição, se não tem uma coisa, se tem que fazer o dia e o dia e o dia e o dia, o oitavo governo ainda tem. Enquanto o bajeba calendário ainda é maquiha, deputado da legislatura da ANEN, se já ouviu a lorong ronro se enrola a fulana, não pode ser o governo da CIA, se já ouviu a lorongida, fulano julho. Adérito Ximenez, Xeme dos Santos, Xemén. Mas que plano estratégico de desenvolvimento colhia com a diversificação da agricultura, mas bem a realidade timor-leste continua em porta-fós, o si raileu. A produção agrícola rei laran, a tua bela depende da importação fósseis raileu, tamo resultado que se produção neve cada família reta durante neve, a tua tendidade necidade lorongan, mas be, lá e a quantidade de bota, a tua garante batempo na RUC. Mesmo que a plano estratégico de desenvolvimento, nós temos de uma produção familiar, a agricultura familiar, atualmente, a barbatura e o malar, se ainda continua ruim, né? Que ainda tem só São Paulo, bebê, cozinha, Índia, Viennã, Malásia, Ximapura. Se a agricultura que lá produzimos, pela tal teto, a tal levou a ser teto no mal, mas vai lá, mas ainda. Se a agricultura que a produção familiar, que ela teve, se ela serve. Quando ele é a casa, tem que ir a agricultura, né? Agora o Inusá, vem, agricultor de cerveja. Se a agricultura receber, nem que a gente teve cooperativas, vem, tem que ir a agricultura, nem que ir! Ainda o Inusá, mas que ainda há a produção, não é saia, a produção, e daqueles, a água. Orador principal Nemos, que suba a população sirã ato serviço de Aglitã, que debê-la-saia produção e rai-larã. Biscuitos, por isso, não se torna a população, não se torna a população, não se torna a população, não se torna a população. O Partido Democrático exige posição em formação do governo da CIA. O Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, declara que o Partido Democrático exige posição em formação do governo da CIA, que é muito com o Partido CNRT, e que é o programa de desenvolvimento do povo e do nação. Asanami declara que o Partido Democrático exige posição em formação do governo da CIA, que é o Partido CNRT, e que é o programa de desenvolvimento do povo e do nação. O PSD nunca exige, o PSD é o Estado, que tem a dia, que tem a mudança. A expectativa do povo unido, o Partido Ruanema aumenta os votos, e não é para o povo fazer a mudança. Então, nós temos que apoiar, aceitar a mudança para o povo fazer. Então, o PSD é o programa, o ensino que está a dia, e não é toda a vida, não é para o que precisa a dia. A qual é a qual é a qual é a EMA, e a exigência é uma, o Partido. A qual é a exigência? A qual é a exigência? A exigência também, o programa de CNRT com a Lía, o programa de PD com a Lía, quase que 80% é derivado do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional. Então, nós temos que apoiar o programa, e depois, nós temos que apoiar o programa, nós temos que apoiar o programa, mas nós temos que apoiar o programa. E a segunda, a Lía, a Lía, a Lía e a Lía, a Lía e a Lía. E a segunda, a Lía, a Lía e a Lía, a Lía, a Lía e a Lía, a Lía e a Lía. E a segunda, a Lía e a Lía, o secretário-geral, Partido CNRT, Francisco Calboadilay, oficialmente declara, PD no CNRT, lauamutuq, ba formação governo da Siam. O permissão, secretário-geral, PD, ou estrutura, toma, cari, a tua atoa e tu vou tirar o ruto, ou rin a mãe, né, a tua reafirma, o carta a NB, maqui é dia 30 de maio. O secretário-geral, Mão Antônio Caloha, Lóriba e a Partido CNRT, Moza Nessan, congratula, ao mesmo tempo, a nós em Catac, Partido Rua Nebema, que é tão fiar. O seu povo, do bem, né, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha reafirma, Catac, Partido CNRT, pronto, a sua coligação, a motogor, Partido Democrático. Com a sua envolvimento e a membro-governo, Partido Rua, se a sua encontro, a estrutura rota, Moloque declara a composição, o governo da Siam, a sua pública. Gasparinha de Souza, Clementino Maia, de Emen. Governo Timor-Leste, contrato empresa, os Estados Unidos da América, o de ralo avaliação, o fundo Minerai. Ministro de Finanças, Rui Gomes, até tem governo timor-leste, contrato a ONU, a empresa Merces, os Estados Unidos da América, o de ralo avaliação, o fundo Minerai, no fundo Gritter Sunrise. Tu e Rui Gomes, governo ralo contrato, a empresa Merces, também a experiência, serviço e o fundo Minerai, de Nanaro. Sira plano, a tua ralo workshop, e a finais de julho, onde apresenta resultados, e a dia 14 de agosto, se apresenta relatório final. Mas é governo, tanto o governo da Sia, mas continua. E a relatório da Nemos, se contempla aspectos, se é a T-Mitiana, e a semana coto, aspectos de governação, fundo Minerai na Rássia, aspectos de investimento, quando há recursos humanos, mas quando há operacional. Portanto, aspectos de Sia, o governo da Sia se foca, e reunião de briefing, e a semana coto, que é o nosso subacido, se é belacare, que contemplamos o cenário rua, e o cenário, o fundo Minerai, Rol, Gritter Sunrise, e o fundo Minerai, sem Gritter Sunrise. Tanto, ainda não apresenta, o governo da Sia se torna, e também arranja o cenário lá nessa. O governante declara a avaliação, importante, e também atuha até, quando há o orçamento Minerai, e o governo usa, o dinheiro do investimento, durante o concreto de Lima. O campo da Huluk, durante, tem a hora de explorar ação, em Minha, no na Próxima, o governo da Sia se torna, e também se torna, o governo do economista. do Parlamento Nacional aprova cada tinta onde financia a máquina-estado. Tua herdado suci Banco Central Timor-Leste, fundo petrolífero, sai-ruci bilhão-sanloresen-hito.ualo, babilhão-sanloresen-ualo.tolo. Celina Lopes, bem-vinda, Simenez, ZMN. ZMN TV celebra o aniversário, com um agradecimento. ZMN TV celebra o aniversário, com um agradecimento e a Igreja Motel, com o tema do tempo para a mudança. O padre celebrante, que a sua graça é a ZMN para o mundo, e a sua graça é a partir do Timor-Leste, e a sua graça é a partir do processo de evangelização, e o processo de civilização para o povo Timor-Leste. ZMN TV celebra o aniversário de 6 anos de existência, que é a mudança. E agora, a nossa ZMN, e a nossa jogada de palavra, ZMN é a graça de Marão Macnian, ZMN. Ou glória Marão Macnian, ou generosidade materna no naromã, letra ZG, MN, e a graça de Marão Macnian. Agora, o ensaio da ZMN, e a TINANEN, e a TINANEN Maitana, continua na dimensão ainda transformativa, a transformação do valor, a tua emoção, a TINANEN, 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 a transformação do entismo antiga, a TINANEN, a TINANEN, a TINANEN, a VISTA 2030, a TINANEN, a TINANEN, a TINANEN, Thank you and who tiredness to that community. Five with it vowing now. Have no extra cheap service. Friendsいただ이고 the peace, and we bring the gift to the world who we have, and we bring it to all these, yes, no an everyon, no, no our society. Since we have WH always come program from the community, we have to provide care in the community like this, a community community based on social media. Para poder tirar a B Secretaria, muito para a Alma-Saúra, melhor e pronto para fazer isso. Para as pessoas não entendem, mas Sikh, o homem que o quer no canal 4º ano, o�we opcio 1. Para transferir o programaμάneo, para ferir o seu saldo, o powered-se comić o seu saldo. O seu saldo para a AtelaさЖ Sky Camus, é o que é que está acontecendo. Nós não somos interessantes. Nós somos os cristãos. Então, eu agradeço, para vocês. Bom dia, nós somos, nós somos. Presidente Conselho de Administração Grupo Médio Nacional Hateten, nós somos, 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 e a gente vai fazer um bom trabalho. Nós vamos fazer isso para o serviço do domingo, serviço e responsabilidade, também serviço, ou serviço a qualquer empresa, serviço da media e da obrigação moral para as fortes notícias. É o aniversário, hoje temos sempre o espectador, nós vamos acompanhar uma, nós vamos acompanhar o livro, nós vamos fazer isso, hoje temos convidado, hoje temos o meu amigo, o patrocinador, por isso, anunciando-se durante, sempre apoiando a publicidade, e também a gente já me apoiando. A barra que a gente trabalha mais diretamente do estúdio, e a gente acompanha o Zoom, mas a gente está fazendo contos, e também a gente está em cerimônia, e a gente não envolve uma mensagem para o sexto aniversário, e o sexto aniversário, e o tópico, tem uma mudança. A gente está morando, o Timor, o restaurante da independência, a gente está morando, a situação ambiental, e o ambiente é o que acontece. Mudança saudiana, mudança de que a gente está em geral, mudança em Hanoi, em Háaló, e serviço, e a responsabilidade, e o serviço é o que está acontecendo. O que a gente está lá, o desafio barbará, e o desafio é o desafio de hoje em Cibarac. Estamos no mundo digitalizado, mundo globalizado, e elas são as exigências, mas a gente está em geral. A gente não tem que ir em Hanoi, Hanoi, em dia, e o Hanoi, em Hanoi, não é o que a gente está em geral. A gente tem que ir em Hanoi, e o que a gente está em geral, e o que a gente está em geral, e o que a gente está em geral, e a gente tem mudança, e tem mudança hoje. A gente está em Hanoi, tem o serviço de responsabilidade. Meu agradecimento para o aniversário do Grupo Médio Nacional Badalanen que participa com seus funcionários de MNI, Madrasira, na comunidade de Balom. Tito Silva, Jemen. Cidadão do Paquistão, em Walomai, Timor, recarta conhecimento para o Serviço de Migração. Vice-Ministro do Interior António Armindo reconhece o Serviço de Migração Timor-Leste antes de simão na carta conhecimento para o Serviço de Migração Timor-Leste e fronteira terrestre. Tiro Armindo, o Serviço de Migração, convido ao Sr. Presidente. Para o seu acidente, o seu acidente é o que está acontecendo na mídia social. Então, presidente da comunidade Islamique Timor-Leste, que foi o convidado no dia 16 de maio. Para o Serviço de Migração Timor, Portanto, nós temos um pedido formal do presidente para dizer que nós é uma atividade realizada no nosso Timor. Portanto, nós temos uma declaração do presidente. Anteriormente, antes do Covid-19, nós não nos visitamos na comunidade muslim do Timor. Portanto, depois do Covid-19, nós temos um pedido oficial do interior do serviço de imigração que autoriza o nosso plano de atividade durante a visita. Depois, nós temos um pedido oficial do interior do serviço de imigração que recebe o plano de atividade durante a visita. Portanto, nós temos um pedido oficial do interior do interior do serviço de imigração que atividades nos Estados Unidos. Então, nós temos um grande rebuto na comunidade dos Timor. Nós temos um pedido internacional para promover a comunidade e fraternidade. Nós sempre temos um pedido. Nós temos um pedido do interior do interior do que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e nos Estados Unidos, nós temos um tipo de enfrentamento, não há problema, morreria, nós temos Timor, nós temos Muslim Timor, nós temos Katolik Timor, nós temos relação com o Dekete-Temes. Mas nós temos promoção, nós temos todos os mundos internacionais, mas nunca há problema religião do Timor. A grupo que nós temos, a grupo de jamaah tablique, sempre se eu falo na Aranganesa, nós temos que ser Pakistan, nós temos Indonesia, nós temos Malaysia, nós temos Oman, depois de lorong idul ad-ha maine, se eu falo na grupo que é oman. Para o informação sobre o ajaran Islam, ajaran Islam, intinya é que o Islam não é o que é o Arab, o que é 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 o que é. Então, nós temos que tentar o que é o que é o que é o que é o que é. Tira-tenda, se está em Pakistan, na Inglaterra, se ela e Timor, durante lorong 2005, que visita a comunidade musulmano e o município que é o 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 que é. João Carlos, Titus Silva, GMN. E te botxira acompanhando uma informação importante, hoje semana, nós temos que fazer a equipe de serviço para a produção e o programa deseja bom domingo para te botxira e adeus. para te botxira para te botxira para te botxira